Oi, pessoal. Boa noite. Desculpem o atraso. Tivemos um probleminha técnico. Nós ainda não estamos muito habituados a... Ainda não estamos dominando plenamente as tecnologias aí. A gente sofre um pouco. Mas estamos aqui para conversar, para dialogar. Queremos ser uma revista interativa, dialógica. Portanto, fiquem aqui conosco e façam suas perguntas. Se vocês estão inscritos no YouTube ou através do Facebook, vocês podem fazer as perguntas. Eu vou conversar sobre Carlos Marighella. Temos uma boa notícia hoje sobre esse personagem. E lembrando sempre que Diálogos do Sul é multimídia. Nós estamos em todas as mídias. Temos um boletim que vai para os leitores através de e-mail. E o que faz mais sucesso, temos um boletim que vai pelo WhatsApp. Nós estamos no Instagram, no YouTube. E precisamos de vocês para a gente continuar fazendo esse jornalismo. Portanto, eu peço encarecidamente que inscrevam-se no Catarse e façam uma assinatura solidária. Aquilo que cabe no seu bolso será vital para a manutenção dessa revista. Como eu disse, me pediram para dar uma boa notícia, principalmente para os companheiros que admiram o Carlos Marighella e que estavam à espera do filme, que foi o filme que ficou trancado na Ancine um ano. Um ano que ele já devia estar circulando. Agora ele foi finalmente liberado e vai para o circuito cinematográfico, dia 14 de maio. É uma vitória sensacional, porque esse governo de ocupação botou suas redes sociais para desqualificar o filme. E o filme é em torno de uma reconstrução. Ele não é um documentário, mas é uma reconstrução. É como se fosse um documentário da vida do Carlos Marighella. Esse cara teve uma vida tão rica, mas tão rica. Imaginem vocês que aqui o jornalista Mário Magalhães, para descrever a vida do Carlos Marighella, isso que é um jornalista desses dos bons, que consegue fazer tudo assim com um maior resumo. Ele precisou de mais de 700 páginas para escrever um pouco da vida tão rica que foi a vida do Carlos Marighella. E o filme foi roteirizado em cima disso. Portanto, é sim um documentário. Ele foi roteirizado em cima da biografia feita pelo Mário Magalhães, que é uma biografia definitiva. Quem quiser conhecer realmente a vida dele, leia esse livro. Quem gosta de cinema, já sabe. Dia 14 de maio, entra no circuito comercial. É um filme do Wagner Moura. Ele levou tempão para fazer esse filme. Tem como ator principal, fazendo o papel do Marighella, um ator negro, o Seu Jorge. Até isso, o fato de ter um ator negro, até isso provocou polêmica, porque tinha gente que queria que o Marighella fosse branco. É incrível. Mas aí a mídia fiel ao governo de ocupação abomina o Carlos Marighella, como taxando-o de terrorista. Para os apreciadores do sistema, explorador, o Carlos Marighella era um terrorista. Para os democratas, o Carlos Marighella é um herói que deu a vida inteira dedicada à libertação nacional. É impressionante hoje a atualidade do Carlos Marighella, porque ele era, assim, muito didático, muito simples para explicar as coisas. Ele dizia, olha, o inimigo principal é a oligarquia e o imperialismo. O que nós temos que combater para libertar o país é a oligarquia e o imperialismo. Veja que a situação é a mesma. E esse é um governo, eu acho que, inclusive, muito pior do que naquele tempo. Naquele tempo, quando ele, por exemplo, pregou a luta armada contra a ditadura, foi porque não nos deixaram nenhuma outra alternativa. caçaram e prenderam todo o movimento sindical, caçaram e prenderam todos os líderes estudantis, caçaram e prenderam os líderes políticos, dos partidos políticos, acabaram com os partidos políticos. Então, não nos deixaram nenhuma outra alternativa, senão a de pegar em armas e tentar formar um exército de libertação nacional. Não deu certo, porque foi abortado na fase de preparação. Erros de segurança, erros de cálculos, sei lá, são coisas que merecem muita reflexão. Mas o fato concreto é que a guerrilha do Carlos Mariga foi abortada na sua fase inicial de preparação. De preparação, não tinha ainda nada de guerrilha, propriamente dito. Estava na fase de fazer propaganda e captar recursos, treinamento dos quadros, preparar a infraestrutura no campo, para receber a guerrilha no campo. E nesse Brasil enorme, se tratava de ocupar espaço em muitos lugares. Mas, olha, foi, no seu momento, a maior organização revolucionária que o país já teve. A única organização que realmente empolgou o país e atuou no Brasil inteirinho. Onde havia um comunista, no Brasil havia também um mariguelista, havia um militante, a ELN, que foi a organização, a Ação Libertadora Nacional, que foi a liderada por ele e ele foi assassinado antes. Mas, como eu dizia, a vida dele é muito rica. Ele foi o deputado federal mais ativo que teve durante a Constituinte de 1945, e cinco, que resultou na Constituição de 1946, a mais longeva do país, que se dizia uma Constituição democrática. Mas, nesse mesmo ano em que começou a dirigir essa Constituição democrática, todos os comunistas foram postos na ilegalidade, acabaram com o Partido Comunista. Essa é a história de uma perseguição permanente. E Carlos Marighella ficou conhecido nacionalmente porque ele ia ser preso, ele estava assistindo a um filme lá nos arredores do Rio de Janeiro, e a polícia entrou no cinema para pegá-lo, e ele fez um escândalo, resistiu. Ele era, medianamente, mas ele era capoeirista, não era um maravilhoso capoeirista, mas sabia se defender com a capoeira, e tentou se livrar dos caras, mas eram muitos, o agarraram, deram-lhe um tiro, e, baleado, ele ainda resistiu, mas o meteram no camburão. E ele escreveu um livro, Por que resistia à prisão? Contando o pensamento dele para libertar o país. E, então, esse herói nacional apavora, apavora esse governo de ocupação, porque ele incentiva, a vida dele é um estímulo para que a gente lute pela libertação nacional. Interessante que, voltando um pouco, aí eu dizia que causou polêmica até o fato do ator, do ator ser o Jorge, ser negro, o pessoal achava que tinha gente que, não, Marigela era branco, Marigela não era tão negro, porra, Marigela era filho de uma negroça, negríssima, por sua vez, filha de negras escravas, de negra escrava. Casou-se com um italiano, por isso o nome Marigela, e teve alguns filhos, Carlos Marigela, desde cedo, se dedicou às lutas sociais. Era um poeta, poeta que escrevia até as provas na faculdade, ele escrevia em versos. Era um poeta, era um malucão. Adorável, sedutor, difícil não ser convencido pelo Carlos Marigela, quando ele propunha as teses de que a libertação do Brasil passava por um entendimento de que a luta é de libertação nacional. Então é de extrema atualidade isso, e tem o Jorge, não tem nenhuma pergunta aí. Vamos ver se alguém quer saber alguma coisa dele. O Rafael Gomes, seu Paulo, queria saber como uma produção nesse nível pode ajudar as pessoas a mudarem a visão de terrorista e torturador que colou em Carlos Marigela nos últimos anos. Ele foi a vítima dos torturadores. E você não pode confundir terrorismo com revolução. Terrorista é esse governo que impõe o terror, que quer calar a sua boca. O guerrilheiro luta por sua libertação. O guerrilheiro não é um terrorista. O guerrilheiro é aquele que entrega a sua vida por amor aos outros, por amor à humanidade e quer acabar com a exploração que a humanidade vem sofrendo por esse capitalismo desumano. Portanto, não confunda. Carlos Marigela não é o terrorista. O terrorista é aquele que faz a tortura. O terrorista é aquele que tira os seus direitos. O terrorista é aquele que joga uma bomba sobre uma população civil inocente, como foi, por exemplo, em 1945, quando a guerra já estava terminada, os Estados Unidos jogou duas bombas atômicas, uma em Nagasaki, outra em Hiroshima, matou centenas de milhares de pessoas civis que não estavam em guerra, porque o Japão já tinha se entregado. Isso é ato de terrorismo. Ato de terrorismo é os Estados Unidos invadir o Iraque a troco de uma mentira, justificando a sua ação bélica com mentira. Isso é terrorismo. O que Carlos Marigela, desde a riqueza da vida dele, setecentas e poucas páginas aí, luta para botar todas as crianças na escola. Essa gente luta para que toda a população tenha aquilo que ela precisa. A cada um de acordo com a sua necessidade. Essa é a lei. A lei que guia os comunistas. O Fábio Eugênio Arcanjo está dizendo boa noite. Qual é o papel de Marighella no racha do partidão da década de 60? Então, o partidão conduzido por Luiz Carlos Prestes, um herói nacional, mas o partidão como instituição e tinha na década de 60 uma posição de conciliação. ele não entendeu bem ou não assimilou bem o que foi realmente o golpe de 64 e tinha uma posição conciliadora. O Marighella entendendo que 64 foi uma captura do Estado pelo império, fazendo o jogo dos Estados Unidos, entendendo que aqueles militares que estavam tomando o poder praticando o golpe, Castelo Branco, Golbery e tal, todos eles tinham sido treinados nos Estados Unidos durante o período da guerra, sabendo que aquilo não era uma tomada do poder simples para depois devolver, sabendo que aquilo era uma tomada do poder para ficar e ficaram. Então, com isso, ele se indispôs com o Comitê Central e o Comitê Central o expulsou. Assim de simples. Não só a ele, foram mais de oito dirigentes que foram expulsos e uma quantidade muito grande de comunistas que não estavam de acordo com o Comitê Central foram proibidos de assistir o sexto congresso. Então, Marighella forma o que ficou conhecido como Agrupamento Comunista de São Paulo. que é a origem da ELN. Eu, como jornalista, acompanhei tudo isso, era amigo pessoal do Carlos Marighella, sou amigo da família dele até hoje, da Clara Scharf, que era esposa do Carlinhos Marighella, o filho que tem a mesma cara dele, até me assuta enquanto vejo o Carlinhos. É a Maria, que é a neta, uma grande atriz de teatro. E, sim, eram negros, e se orgulhava de ser negro, se orgulhava de ter uma mãe negra, e lutava para a igualdade dos negros, lutava para um Brasil solidário, integrador, socialista, comunista. O Vitor Campos está dizendo boa noite, seu Paulo. Fala um pouco sobre o impacto da publicação do Manual do Guerrilheiro Urbano de Marighella, na juventude dos anos 60 e 70. Forte abraço. esse Manual não teve influência só aqui, não. Esse Manual teve influência inclusive na formação de um grupo, Baden-Meinhofus, na Alemanha. Se formou em torno do Manual do Guerrilheiro, do Carlos Marighella. Isso aí era... como a guerrilha estava numa fase urbana, o Manual dava instruções de como se organizar e como atuar diante da necessidade de se formar núcleos de ação revolucionários. Isso aí é o Manual. E, caramba, a juventude realmente se empolgou. Veja, eu lembro de um episódio no... o CRUSP, que é o... o conjunto residencial universitário da Universidade de São Paulo. Ele... milhares de estudantes moravam ali e esses estudantes estavam empolgados com a possibilidade de enfrentar a ditadura organizados aí, seguindo os conselhos e os chamados, os apelos do Carlos Marighella. O CRUSP foi invadido por tropas do exército. quem conseguiu escapar muito bem, quem não conseguiu escapar foi preso, espancado, torturado. O negócio foi... foi terrível. A repressão em cima dos jovens que aderiram a essa luta, esse chamado para a luta armada e ainda sem se preparar para isso. O Ivan Júnior está dizendo, Paulo, na sua opinião, por que o atual governo de ocupação do Bolsonaro vem dificultando que o filme do Wagner Mouros chegue ao público brasileiro? Então, isso eu até já tinha dito, que não houve uma proibição formal, ele ficou travado lá na Ancine, Ancine ficou criando, enfim, inventando pelo em casca de ovo para não liberar o filme, mas acabou liberando porque não liberar seria uma censura absurda. Então, esse governo quer manter áreas de democracia não pode ter censura. Seria abominável censurar o filme, proibir o filme. Então, o filme está aí, vai sair, mas a atitude dos ministros é de enxovalhar, de depreciar, de desvalorizar, de demonizar a figura do Marighella. ver o cara lá que ocupa o palácio e diz ah, você é um bandido, um terrorista. E quem diz isso, imagine, um cara que foi soldado do Exército Nacional, foi capitão, saiu do Exército praticamente expulso, saiu como capitão, não era nem capitão, saiu como capitão, expulso, porque ele era um rebelde, ele queria, só pensava em ganhar dinheiro lá no Exército, então criou muitos casos, praticou até ações de sabotagem e tal, é um terrorista, ele é um terrorista, ele é um terrorista, quando fala que quer acabar com toda a esquerdária do Brasil, isso é terrorismo. Quando ele fala que o PT é comunista, isso é terrorismo. O Mauro Ramos está dando boa noite, dizendo, Marighella era de uma inteligência ímpar, nesse momento de crise política profunda no Brasil, que ensinamento de Marighella você acha que seria importante resgatar? Olha, o que eu acho realmente mais importante é a qualidade dele na definição do inimigo principal. É a oligarquia, é o imperialismo. A oligarquia hoje não é a mesma dos anos 60. A oligarquia hoje está representada muito mais pelo estamento de grandes proprietários fundiários da agroindústria. A oligarquia hoje está representada pelos grandes banqueiros e pelas grandes financeiras, que impõem a nós a ditadura do capital financeiro. E tudo isso, como você já deve ter percebido, subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Então, o grande inimigo é realmente o imperialismo Yang, porque é ele que maneja as marionetes que estão aí no governo fazendo o jogo em favor dos interesses deles. veja que eles estão entregando tudo. Estão entregando tudo. Esse neoliberalismo que iniciou nos anos 80 está destruindo o Brasil. Destruiu já a indústria brasileira, não sobrou nada. E estão ocupando inclusive as terras, propriedades estrangeiras, vem aí e compra terras. a luta é de libertação nacional. Esse é o recado do Carlos Marighella. Note bem, a luta é de libertação nacional. A Gabriela e Silva pergunta, existe alguém hoje que poderia ser comparado a Marighella? E por que não existe mais guerrilha? A guerrilha foi derrotada antes de sequer existir. Ela foi derrotada quando ainda era uma ideia. o que nós fazemos é guerrilha. O que nós temos que fazer, por exemplo, para combater a guerra cibernética, psicossocial, através das redes sociais? Como é que nós vamos combater isso? Nós temos que criar os ciberguerrilheiros. ciberguerrilheiros para combater o uso que esse governo de ocupação faz das redes sociais para desacreditar tudo aquilo que representa a nacionalidade, um progresso, um projeto nacional de desenvolvimento, tudo aquilo que é que representa isso. estão denegrindo, estão utilizando. Ter funcionários públicos remunerados com o nosso dinheiro fazendo uso das redes sociais para denegrir tudo o que é oposição a esse governo de ocupação. Então, a guerrilha não é só aquele agrupamento armado que vai formar um exército. Oxalá, a gente tenha condições de chegar nisso. Mas, veja, as nossas forças armadas é muito grande e os Estados Unidos estão aí. Não se esqueça que em 1964 a quarta frota estava vindo aí em direção em Santos. Se o golpe não tivesse dado certo, eles teriam invadidos. Teriam invadido o país. Então, veja, o grande recado do Carlos Marighella é a luta de libertação nacional. Onde você está com as armas que você tem, com as palavras que você tem, com a capacidade de convencimento que você tem. Você tem que explicar para as pessoas o que é essa ditadura do capital, essa ditadura do pensamento único que foi imposta. Você tem que lutar na escola, para que a escola volte a ser aquela escola pensada pelo Paulo Freire, pelo Dacir Ribeiro, escola que ajude você a olhar e pensar criticamente a realidade. Enfim, a guerrilha nós temos que travar todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares que a gente estiver. A ciberguerra nós vamos travar também com os nossos instrumentos cibernéticos. E existe alguém que pode ser comparada a Marighella hoje? Hã? Existe alguma figura que pode ser comparada a Marighella hoje? Que eu saiba, no meu conhecimento, eu não vejo no espectro atual das lutas nenhuma figura comparada ao Carlos Marighella. Mas, eu vejo o seguinte, que a juventude está entendendo o recado do Carlos Marighella e está se organizando. Isso é um fato. A juventude é que vai ser a nossa salvação. A juventude. O Neto Duarte está dizendo boa noite, camaradas. Na visão do Paulo, qual a principal contribuição do comandante Fidel e da revolução no período que Marighella ficou em Cuba nas lutas que se tratava aqui no Brasil? Forte abraço. Marighella visitou Cuba, esteve lá na... Quando da organização da OLAS, a organização latino-americana de solidariedade, a OLAS reuniu quadros revolucionários da América Latina inteira. e aí ecoava nessa reunião o recado do Che Guevara de criar muitos Vietnãs. Vietnãs estava invadido para os Estados Unidos e estava lutando pela sua libertação nacional. E Vietnã, aquele povo, aquele país minúsculo, aquele povo maravilhoso, derrotou a maior potência bélica mundial, que teve que sair correndo de vergonhosamente expulsos de Saigon. Foi uma coisa maravilhosa assistir aquele espetáculo da debandada saianque quando da toma dos guerrilheiros. Chegaram e tomaram o Saigon. Mas Fidel Castro, desde os anos 50, quando ele começa a guerrilha, ele se transforma assim na figura mais apaixonante que havia. Porque era lutando diretamente ali contra o que era uma dominação das mais ferozes dos Estados Unidos. E a vitória da Revolução em 59, eles tomam Havana, aquilo foi um entusiasmo no mundo inteiro. E Fidel é um esse sim é uma figura realmente incomparável. A capacidade de entendimento dele da realidade e de produção intelectual é impressionante. Impressionante. A quantidade de textos, de discursos e análises. E evidentemente Fidel Castro influenciou o pensamento de comunistas no mundo inteiro. Pela sua racionalidade, como ele sabia enfrentar as maiores agressões. Cuba, os Estados Unidos queriam que Cuba fosse uma colônia, como foi, como conseguiram fazer com Porto Rico, mas nunca conseguiu. Mas estava quase conseguindo. Eles ocuparam Cuba, eles eram donos de tudo em Cuba, transformaram Cuba num paraíso turístico, assim, de cassinos e prostituições. Então, quando a revolução toma o poder, ela resgata o povo dessa escravidão, e até hoje Cuba é o único país aqui na América Latina em que realmente a democracia funciona. Porque funciona desde da pequena célula do município, na fábrica, nos centros de trabalho, no município, no Estado e no nacional, assembleias em cadeia, formando os quadros que compõem a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional de Cuba, ela tem 50% da sua composição é de negros, de jovens, 48% é de mulheres e também 40% ou 40 e pouco por cento é de jovens. Então, você vê quando isso é uma democracia, entende? essa Assembleia que aprovou o plano de governo que está sendo executado, eles estão hoje, apesar de todo o bloqueio, é o único país que está apresentando índices de desenvolvimento humano. Isso nós até já publicamos aqui no Diálogos do Sul. Então, vale a pena conhecer o pensamento do Fidel Castro, principalmente naquilo em que se refere ao confronto com os Estados Unidos. Olha, faz 60 anos que os Estados Unidos estão tentando acabar com Cuba e não conseguem. Isso faz dos cubanos heróis, verdadeiros heróis, porque resistem ao que é a maior potência bélica do planeta e com capacidade de legislar sobre outros países. É impressionante, agora mesmo os franceses e os alemães estão reagindo à imposição do Trump, que quer que a França e a Alemanha sancionem o Irã. Mas, pô, a França e a Alemanha têm tudo a ver com o Irã. São parceiros, mais do que parceiros comerciais. As fábricas de automóveis da França estão no Irã, quase todas elas. A BMW, alemã e tal, está lá no Irã. e como é que a Alemanha vai sancionar o Irã, se tem muitos interesses lá. Então, mas os Estados Unidos querem legislar até nos outros países. Aqui, por exemplo, está induzindo nosso país a romper com relações com Venezuela, por exemplo. Isso é um absurdo. E mais absurdo ainda é que esse governo de ocupação cumpra as ordens do império. Não sei se deu para... se ficou claro. Está encerrando já, Paulo? Só para você mandar um abraço aqui para o Edivaldo Pereira, para a Fernanda Iori e para o Haroldo Putin. abração, gente. Foi bom isso? Foi ótimo. Então, estamos aí. Fiquem com a gente. Não esqueçam de entrar no Catarse e colaborar, tá bom? Abração para todos. Obrigado.